Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim te ajudar a saber quais são as características de um Vans original. Esse aqui é um Vans original Old School All Black, tamanho 37, que está disponível para venda. Eu vou te dar uma luz para você estar comprando um Vans sem medo de saber se ele é original falsificado. Isso eu digo de lojas que fazem muita coisa que não é certa, que tem muito Vans falsificado sendo vendido por original. E quando você for comprar também um Vans usado, gente, compra um Vans usado, é muito mais barato, eu tenho... Vou te dizer aqui algumas características para te ajudar. Primeira característica crucial num Vans original, essa etiqueta aqui, ela é saltada. Tá vendo isso aqui? Ela é alta e o Vans não tem acabamento aqui. Com a marca registrada do Vans, todos eles não tem o acabamento aqui, tá bom? Tanto ele como o Authentic, eu não sei o restante, mas ele o Authentic não tem. Outra coisa, o Vans Old School, ele tem um courinho de ótima qualidade dentro, dentro, aqui dentro, ó. É um couro bom mesmo, não um couro michuruga não, é bom. Independente da cor do Vans Old School, aqui dentro dele é branco. O Wall Black pode ser um Vans branco, preto, rosa, laranja, verde. Ele é branco aqui, ó, e é durinho, tá bom? O lado do Vans é esse estilo. Eu nunca vi Vans sem ser isso aqui não, esses losango, estranhinha aqui de Davi e losango de novo. Ó, não tem além disso. E outra coisa, o seu lado do Vans é emborrachado, ó. Molinho e emborrachado, tá bom? O Vans tem ilhoses. Ilhoses de ferro da cor do sapato. E principal, um detalhe que quase nenhum Vans original, Vans falsificado, vem. O Vans tem uma costura aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele tem essa costura aqui, né, do acabamento, e tem uma terceira costura quase no meio, ó. Tá? Então, isso aqui é mais uma característica do Vans original. Fiquem atentos, porque existe dois tipos de Vans, tá? Tem o fabricado no Brasil e o fabricado nos States. O do Brasil, ele realmente tem PT-BR aqui e o número brasileiro. Olha só. Olha só, João, não tá dando certo aqui, peraí, anda. Estão vendo o BR-37 made in Brazil. Caso ele seja americano, a etiqueta dele é essa aqui. Vans tem que ter essa, essa bendita etiqueta, tá bom? O feito nos Estados Unidos é diferente, ó. E a numeração é americana. Então, fiquem atentos. Mas bem, acho que não tenho mais nada do que ressaltar, não. Mas pra finalizar também, esse acabamento aqui, ó. Esse acabamento aqui é por dentro. Tem Vans que isso aqui vem por fora, assim, ó. Formando um desenho redondo. Não é original, se tiver isso. Se for old school. Aqui é um old school, tá bom, galera? Então, olha bem pra ele, pra carinha dele. E ele está disponível pra quem quiser comprar, tá bom? Também. E ele é lindo. Pois bem, se você vai comprar seu Vans, preste atenção aí, gente. Porque a galera tá indo a passar a perna mesmo no povo brasileiro. Isso, até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Beijos. Obrigado.